Um bebê foi achado morto em São João da Canabrava e a mãe foi presa suspeita de ter matado o próprio filho. O Danilo Eliezer vai trazer os detalhes dessa lamentável história aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Ô Danilo, o que você apurou? Eu sei que é uma informação que ela está sendo investigada desde o dia de ontem e agora essa mulher foi presa. Quais são os indícios? O que você apurou pra gente? Bom dia! Bom dia novamente, Tracy. Esse caso é muito complexo, muito delicado e a nossa equipe está investigando isso, acompanhando as investigações, na verdade, desde ontem pela manhã. Esse caso aconteceu ontem pela manhã, lá na zona rural do município de São João da Canabrava, no povoado Úrsula, que fica a mais ou menos 30 quilômetros da sede do município de São João da Canabrava. Segundo as informações iniciais, o grupamento da polícia militar lá do município recebeu a informação de que uma mulher, identificada como Selma de Souza Santos, teria acordado e, ao acordar, ela percebeu que o seu bebê estava sem sinais vitais. Ela informou para a equipe da polícia que talvez pudesse ter dormido por cima do bebê e ele acabou sendo asfixiado durante a noite sem que ela percebesse. Mas, com o decorrer das investigações, a polícia foi até o local para poder constatar tudo isso. Chegando lá, acionaram a equipe da perícia para que pudesse ir até o local, porque constataram realmente a morte desse pequeno bebê, identificado como Miguel de Souza Santos, ele tinha apenas 4 meses de idade, ia completar 5 meses agora no dia 26 de maio. E, após eles identificarem isso, acionaram a perícia, a perícia foi até o local. E aí, eles acabaram percebendo, Tracy, que a história que a mulher estava contando, a mãe da criança estava contando, não estava batendo com as provas que a perícia tinha conseguido na residência da vítima. Então, assim, a equipe da perícia orientou que a equipe da polícia levasse essa mulher para a central de flagrantes aqui do município, para que ela pudesse prestar esclarecimentos sobre esse ocorrido. Ela prestou esclarecimentos ontem na parte da tarde, foi um depoimento bem longo, que durou aí por horas, e também uma tia da vítima e o conselho tutelar lá do município de São João da Canabrava também foi acionado para que pudessem prestar esclarecimentos sobre esse assunto. A tia da vítima, Tracy, informava que a mulher fazia uso de bebidas alcoólicas constantemente e também fazia uso de entorpecentes. Segundo a tia da vítima, ela já havia chamado o conselho tutelar inúmeras vezes para ir até a residência dessa mulher para constatar a forma como ela tratava os seus filhos. Inclusive, já tinha aí uma audiência marcada para que a família pudesse pegar a guarda dos filhos dessa mulher. Além do Miguel, que foi a vítima desse caso, ela também tinha outros dois filhos, ambos mais velhos que o Miguel. O Miguel tinha apenas quatro meses de idade, como eu informei. E após isso tudo, Tracy, a perícia levou o corpo do Miguel, fez todo o procedimento necessário, e após isso eles constataram que a história se tornava ainda pior. Não batia as informações que ela tinha falado desde o início. As provas que foram encontradas no local não faziam sentido com o depoimento dela. E além disso, também foi constatada uma fratura cervical na criança. Ou seja, a criança teve o pescoço quebrado. E isso acabou aumentando ali as suspeitas por cima dessa mãe, desse pequeno, dessa pequena criança. E após isso, a mulher foi detida. Ela está aqui na central de flagrantes do município de Picos, que é onde eu estou nesse exato momento. E um pouquinho mais tarde vai ter uma audiência de custódia para que possam verificar aí se ela vai continuar presa ou se ela vai ser liberada após tudo isso que ocorreu. Então, assim, Tracy, é um caso bem delicado, ainda está sendo investigado. Certamente terão inúmeras camadas aí para serem investigadas ao longo do tempo. E a gente segue acompanhando todas as informações sobre esse caso, que é um caso chocante. Chocou não só a população do município de São João da Canabrava, mas de toda essa macro região aqui do município de Picos. Eu já estou aqui na central de flagrantes, como vocês podem perceber. Vou ficar aqui por algumas horas acompanhando aí para ver o desenrolado desse caso, todo o desdobramento de toda essa história. E qualquer nova informação, Tracy, eu trago aqui para vocês. Mas agora eu volto com você aí no estúdio, Tracy. Ô, Danilo, obrigada pelos detalhes, né? Muitos detalhes passados por você. Fica aí na central de flagrantes. Qualquer novidade, você entra aqui dentro da nossa programação. E realmente, Danilo, é um caso muito, muito delicado. Eu sei que todo mundo tem o direito ao benefício da dúvida, não é isso? Principalmente quando se fala no jurídico. Mas as provas materiais aí deixam a polícia com uma perspectiva bem diferente, viu? Por isso, essa prisão, aguarda aí. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. Tão pequeno, né, gente? Pescoço fraturado. Realmente, precisa de uma investigação bem detalhada para elucidar o caso. Muito triste. É mais uma criança, né, gente? Que morre nessas circunstâncias que apontam marcas de violência. Obrigado. Obrigado.